A Associação de Mulheres Empresárias de Santiago quer preparar futuros jovens empreendedores para o mercado empresarial. A organização realizou ontem um Open Day com empresários e universitários para informá-los sobre a legislação, os constrangimentos e as vantagens do setor. A reportagem com a jornalista Jacqueline Pereira. A Amis quer incentivar jovens empreendedores de Cabo Verde a entrar de forma mais competitiva no mercado empresarial. A organização está consciente que falta um conhecimento mais aprofundado das leis que regem o setor. Um passo que considera vital para o tão almejado sucesso de quem ousa marcar a diferença no mundo de negócios. Nós queremos aqui juntar os dois mundos, a teoria e a prática, trazer às universidades as realidades empresariais que nós passamos. Achamos que seria pertinente a realização deste Open Day devido à atualidade dos temas que têm sido discutidos na Assembleia Nacional. Como sabem, o mês passado foi aprovada a lei fiscal e tributária e também o regime especial de microempresas. E também está a proposta da lei laboral para a alteração. Achamos que seria interessante trazermos estes temas para a comunidade empresarial e trazer-lhes também o sentido da cidadania. Eunice Mascarenhas diz que algumas medidas adotadas pelo Executivo têm afetado a classe empresarial, mas vai alertando que é preciso superar as barreiras e vencer os desafios. As medidas que foram tomadas o ano passado, que estão em vigor este ano, nomeadamente a questão do aumento dos impostos, têm vindo de submaneira a afetar as empresas no seu todo. Cerca de 59% das empresas não declararam lucro, foi negativo. Isto mostra o panorama por si só. Dizemos que vale sempre a pena apostar no setor privado, até porque não há outra solução, porque o público já está congestionado. Com os esclarecimentos prestados hoje neste fórum, a ANE espera que o público-alvo esteja preparado para os desafios que tem pela frente.